Beijo Juninho, valeu, te mando a foto já já Aí pessoal, H46 meu amigo Juninho, fano da KMMotoshop, KMMotoshop lá em cima H46 aqui embaixo, KMMotoshop meu patrocinador E Juninho é um querido amigo E aí seus molacabados, bom? Tá bom, bom, bom não tá, né? Mas a gente tem que olhar a vida como se estivesse bom Mas bom a gente sabe que não tá, né gente? E aí é o seguinte, quero bater um papo aqui com vocês Sobre o brasileiro motociclista lascado Eu tenho certeza que vocês já perceberam que o brasileiro assalariado não tá conseguindo mais comprar moto, né? Virou moto, virou item de luxo Como assim, tio Chico? Você tá doidão? Tem moto de baixa cilindrada? Mas se você pensar que o brasileiro hoje tem um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.200 E a moto feita para o trabalhador brasileiro A moto para trabalhar mesmo Que é uma CG-160 Aí eu vou dar o nome CG mesmo, tá? Motor de plástico Uma moto icônica, a CG Que foi lançada nos anos 70 com uma CG-125 Uma moto feita para o brasileiro, para o trabalhador que não tem grana Essa moto foi pensada exatamente para o cara que não tem dinheiro Para ele se deslocar de forma mais econômica Então ao invés dele gastar o dinheiro no ônibus Ele vai ter um veículo próprio Ele vai se deslocar ou ele vai trabalhar Se bem que o trabalho nas duas rodas começou mais para os anos 80, né? Os primeiros motoboys do Brasil Iniciaram o seu trabalho Os trabalhos a partir dos anos 80 Mas a CG é uma moto icônica E hoje, mal o brasileiro consegue pagar a vista Ou comprar direito uma CG motor de plástico Que hoje é motor de plástico, não era, né? As primeiras CGs Até a última, né? As 150 eram motos com durabilidade A Honda ainda fazia moto com durabilidade Hoje, a gente sabe que é um motor que dura até 60.000 km Não mais do que isso E esse papo que eu quero ter com vocês aqui É exatamente sobre a falta de capacidade de aquisição de uma moto hoje Do brasileiro médio, né? O brasileiro assalariado E eu queria pedir para você que está me assistindo Para deixar o joinha Se você gostar desse conteúdo e não é inscrito Considera aí ao fim do vídeo Se inscrever Se você é apoiador ou membro deste que é o pior canal do YouTube Já tem meu respeito e meu agradecimento eterno Muito obrigado a vocês todos que me apoiam Vocês me ajudam pra caramba eu continuar fazendo esse trabalho aqui E se você gosta do meu trabalho, do meu conteúdo E quiser ser um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Agradeço demais, tá? Esse mês de agosto tem sido um mês muito estranho Na realidade o ano de 2022 tem sido um ano muito estranho Para o brasileiro motociclista A gente está vendo a CG 160 custando quase 20 mil reais CB500X atualizada com a versão europeia Com suspensão invertida e outras coisas interessantes Custando aí 50 mil reais Absurdos 50 mil reais Uma moto que não tem nem controle de tração Uma moto de 50 cavalos Beirando aí o preço de uma moto premium da Triumph NC750X, excelente, veio aí Moto excelente, vocês sabem que eu recomendo pra caramba A moto inclusive que tem um custo-benefício muito melhor do que a Vestron hoje Custo-benefício, não estou falando do valor de aquisição Exatamente isso que eu vou dizer agora Está sendo vendida a 70 mil reais Absurdos 70 mil reais Recentemente mais um absurdo da Honda A Forza 350, moto de 29 cavalos Moto não, é scooter, vocês não gostam que eu chamo scooter de moto Mas pra mim é tudo a mesma coisa Uma scooter de 29 cavalos Sendo vendida a mais de 50 mil reais Preço sugerido de Cinderella de 47 mil Mas nas concessionárias, algumas aqui do Nordeste Já vendendo a quase 55 mil reais Então, quando a gente pensa Estou falando de motos que o brasileiro assalariado O brasileiro médio Ele não consegue comprar Mas quando a gente vai pra uma moto popular Uma moto de baixa cilindrada Uma moto pra trabalho Se você imaginar que ele tem que desembolsar Quase 20 mil reais Uma moto dessa A gente vê que a gente chegou já num ponto de absurdo, galera Moto no Brasil Virou item de luxo Ela perdeu o propósito De ser um veículo barato Econômico Ainda é um veículo econômico Mas perdeu o posto De ser um veículo barato Acessível Então, brasileiro hoje assalariado O cara que ganha o salário mínimo Ele não tem condição de comprar um carro Ele não vai ter condição de comprar uma moto Porque por mais que vocês digam assim Ah, vale realizar o sonho Vou financiar Vou entrar no consórcio Consórcio é pra trouxa, tá galera? Consórcio não presta Vou colocar a playlist Consórcio é uma furada Eu mesmo sou um trouxa em habilitação Caí nessa de consórcio Em 2019 Em 2020 perdi meu emprego Não consegui pagar Meu dinheiro tá preso até 2024 Então nessa playlist que eu vou mostrar do consórcio Que eu fiz do consórcio Eu vou mostrar pra vocês O quão é furada Então o brasileiro ele tenta financiar Vai pagar uns juros abusivos Ele vai tentar consórcio Vai ser extorquido Vai ser enganado Ele não consegue pagar a vista Porque 20 mil reais é muito dinheiro Pra um brasileiro comum Assalariado E qual a opção que tem? Ele tem opções De marcas que não estão em todo o estado Todo o país na realidade A Honda Ela está praticamente em todos os estados Todos os lugares Ela Exatamente por ter mais mercado E ela ter maior capilaridade Deveria oferecer motos mais baratas Motos mais acessíveis Mas não Então brasileiro Se vocês imaginarem Até uma POP 110i Galera Custa mais de 10 mil reais Hoje Hoje uma POP 110i Está sendo vendida A 12 mil reais 12 mil reais Como é que o trabalhador Que ganha um salário mínimo Ganha pouco mais de 1.200 reais Vai comprar uma POP 110i Sem ter que financiar Ou achando que consórcio é uma boa Aí ele vai E pensa Tá bom Eu vou para uma marca mais barata Só que essa marca não está na cidade dele Está a muitos quilômetros da cidade dele E essa moto que ele vai comprar Fica inviável ele fazer a manutenção Numa cidade muito distante Então ele pensa Cara Eu vou comprar Honda Eu vou me encalacrar Vou fazer um financiamento A perder de vista E vai pagar 3 motos Galera É o que eu tenho visto A galera pagando 2, 3 motos Eu vou colocar um vídeo aí Do levantamento Que eu fiz Numa live Que o inscrito mandou Que foi de um outro canal Eu não sabia que era de um outro canal Mas foi um outro canal Que fez esse conteúdo De levantar Eu até agradeço Peço desculpas por não ter feito A menção Mas eu não lembro o nome do outro canal Mas o pessoal do Os meus inscritos Sinalizaram né E esse outro canal Esse rapaz do outro canal Ele Ele fez o levantamento do preço De um ACG Galera 36 mil reais Ficou a moto Sem entrada Em Acho que 48 vezes 36 mil reais 36 mil reais Na moto De 160 cilindradas Sabe quanto foi Que eu paguei Nessa moto aqui Em 2019 39 mil Os juros Eu paguei 3 mil de juros Pouco Não chegou nem a 3 mil Eu paguei 2 mil e pouco De juros Então E dividi Em 3 anos Então Pra vocês verem Como é que está hoje Taxa de juros alta Por causa da inflação Taxa Selic É alta Então a taxa de juros Fica alta Abusiva Mas a Honda Ela abusa também Nos preços Então Eu queria muito Ter essa reflexão Aqui com vocês E eu queria muito Que vocês Essa é a minha opinião A minha opinião A minha opinião É mais uma E eu queria muito Que você Que está me assistindo Deixasse aí Sua opinião E aí Eu prometo A vocês Que eu não vou Criticar Quem defender Quem achar Que a Honda Está certa Ou que As indústrias Estão certas Eu sei que muitos De vocês vão falar Ah está certo mesmo O otário é quem paga Não é bem assim Tá galera Não é bem assim Tem que ter respeito Pelo consumidor Eu acho Sabe Simplesmente Rifar e colocar Qualquer preço E vamos ver Se a galera paga É uma falta de respeito Mas é a minha opinião Eu queria muito Que você deixasse A sua opinião Tá Respeitando a opinião A minha e a dos outros Mas Deixa essa opinião Independente Se é defendendo Ou achando Que está errado Eu queria muito Saber a opinião De vocês Para poder ter uma baliza Do que o meu público Acha Dessa situação toda Do motociclismo É geral Tá gente Eu não estou falando Só da moto Para a galera A galera sem dinheiro A galera lascada Mas você que tem mais grana Também para comprar Uma moto premium Para comprar uma moto Mais cara Você está achando Que está valendo O preço está justo Eu queria muito Que vocês discutissem isso Eu sei que tem O custo Brasil Tem muita coisa envolvida Mas Há uma falta De respeito Generalizada Da indústria Das montadoras Para com os brasileiros Mas deixa aí O seu comentário É muito importante Tá bom Vejo para vocês Se inscreve aqui No canal Se você gostou Deixa o joinha Por favor Gente Porque o robô Desgraçado do youtube Só entende Que vocês gostam Deste Que é o pior Canal do youtube Deixando o joinha Tá bom E se você Puder me ajudar Vai lá Chama o apoia.se E seja apoiador Deste canal Muito obrigado Pessoal Valeu Agora fiquem com os nomes Dos meus apoiadores E membros deste canal Muito obrigado A todos vocês Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.